Mas eu tenho ouvido muita coisa boa do filme. Gente que foi assistir, eu não fui ainda, mas gente que foi assistir tem se surpreendido. Começamos. Este é o nosso Guarujá Entrevista, aqui pelas tardes da Guarujá, programa sempre dedicado a bons temas, temos um pouquinho mais de tempo, como diferente do que tradicionalmente a imprensa dá tempo aos assuntos. A gente trabalha sempre com segundos, né, Zeca? E hoje, nesse espaço aqui, a gente tem um pouco mais de tempo. Estou aqui hoje com o Zeca Nunes Pires, diretor de cinema, nosso principal homem de cinema de Santa Catarina. E o grande tema da atualidade aí é a antropóloga. Nós já falamos do filme aqui em algumas outras oportunidades, já entrevistamos até aqui a Larissa, que é a protagonista, artista de nome nacional, que esteve durante um bom tempo aqui, conhecendo os nossos recantos aqui, e principalmente uma localidade bem específica da nossa ilha, que trata a antropóloga, que é a Barra da Lagoa, uma costa da Lagoa, onde se chega só de barco, ou a pé, e não tem como ir de carro, e por isso a caminhada até lá é tão lúdica e é tão mais diferente do que os outros cantões da ilha. E lá então o Zeca foi fazer o seu filme. Zeca, prazer tê-lo aqui com a gente de novo, viu? Nós já conversamos outras vezes aqui em outros programas, né? Mas no Guarujá Entrevista, eu acho que é a nossa estreia aqui. Prazer ter o Gui, viu? Prazer é meu, boa tarde, é um prazer estar... O Zeca, de onde é que surgiu a ideia? Bom, a ideia surgiu... Eu e o Tabajara Ruas, o Tabajara já tinha feito vários roteiros de curtas-metragens pra mim, e ele mora ali de frente, ali na Ponta das Almas, na costa da Lagoa, quase na costa, né? Na Ponta das Almas. E a gente vem daquele cenário do escritório dele e fala, Tabajara, eu quero fazer um filme sobre... que tem como pano de fundo a nossa cultura e que mostra esse cenário, e que seja... que mostra esse cenário. Daí a gente foi caminhando e que estava... Zeca, tive uma luz aqui. Quando eu estava indo no México, eu li a erva do diabo, que é do Castanheira, que trata de um antropólogo que sai de um lugar pra fazer uma pesquisa numa determinada comunidade e toma o ayahuasca, que é o chá, pra fazer a pesquisa, né? Pra se sentir, se experimenta pra sentir, pra ter a ideia de como é. Então, a gente fez... aí estava a base do nosso filme. O antropólogo que daí saiu dos Açores, vem pra cá pra uma pesquisa de etnobotânica, mas que acaba se envolvendo em outros lances e experimentando também a cultura local de uma forma... E você, de alguma forma, foi buscar também na arte de uma pessoa importante no mundo artístico da própria ilha, da nossa região aqui, também pra ilustrar como base de toda a história. É verdade, Marcelo. O Franklin Cascais, que pra mim é um gênio, sobretudo na pintura, naquela bico de pena que ele faz, e também no resgate, nas esculturas, realmente... A gente buscou muito ali, bebeu um pouco, bastante daquela fonte, né? E ele é um... pra mim ele é um gênio, pouco conhecido no Brasil e no mundo, bastante conhecido aqui em Florianópolis, talvez, mas pouco conhecido no Brasil e no mundo, mas, acima de tudo, eu acho que o filme bebe dessa fonte, mas ele não se segura ali, porque nenhum filme se segura... pode ser no maior gênio do mundo, o filme não se segura. O filme tem que ter suas próprias pernas, e eu acho que o nosso filme tem. Você usou como um atracador, mas foi pra frente depois. Exatamente. Bom, vamos aqui matar um pouquinho só da curiosidade que ainda não assistiu a Antropóloga. Ela trata do quê? Pois é, então... De que tema a partir do Franklin? É, o filme é uma antropóloga, uma antropóloga que sai dos Açores, vem pra cá, pra ilha de Santa Catarina, estudar, pesquisar a etnobotânica. E vai pra costa da Lagoa, porque ela sabe que na costa da Lagoa tem benzedeiras que tratam com ervas na cura de doenças, né? Então, ela conhece lá a dona Ritinha, uma líder comunitária e benzedeira, que tá tratando de uma menina, Carolina, que ela tá desenganada, filha de médico, tá desenganada pela medicina tradicional, que tem um câncer, né, essa versão da medicina. E pra dona Ritinha, ela tá empresada. Empresada, ou seja, ela está embruxada. Tem uma bruxa má, né, na vida dela. Então, a antropóloga se depara com... É uma cientista, se depara com o mundo científico e o mundo das crenças, do sobrenatural. E ela custa acreditar e, mais ainda, custa a ver que ela tem um poder que pode ajudar a salvar a menina. Então, o filme trabalha com isso, assim, tem pano de fundo, né? Toda a nossa cultura assoriana, o pescador, as crenças. E o Franklin Cascais, né? Então, ele fica nesse negócio, nesse clima, nesse conflito entre o científico e as crenças. Quer dizer, o filme, ele pincela o sobrenatural de forma muito forte, né? E estabelece ligações desse sobrenatural com a cultura também, né? Muito forte, né? Sim, sim. Porque lá na Costa da Lagoa e na nossa história, o sobrenatural, a cultura da bruxaria, né? Do lobisomem, é muito forte, né? Vem dos Açores, aportou aqui. E hoje, essa cultura mais exótica e mais... Até científica hoje, como é o caso da quântica, né? Ela está muito atual, né? Está sendo muito discutida e tem muita gente que... Muito inexplorado ainda, né? Muito, muito inexplorado. Eu imagino que você teve que desbravar um pouco o assunto, né? Porque ele não é tratado, de um lado, da seriedade que ele merece e, de outro lado, também, dessa bizarrice que é o manezinho, que trata, às vezes, assim, já acha engraçado e tal, mas tem um fundo muito dramático disso tudo também, né? Então, eu e, sobretudo, também as roteiristas, depois que o Otávio fez o argumento, o roteiro foi da Sandra Nebelung e da Tânia Lamarca, que fez o Tainá. Eles estudaram, a gente estudou bastante, lemos, né? Bebemos muito do Franklin Cascais, a Sônia Maluf, antropóloga da UFSC, também nos ajudou bastante. Mas a gente procurou sempre, não, às vezes, até chegar no limite, mas nunca tratar esse tema e o manezinho e as bruxas como alegoria, como... Como uma forma de divertir as pessoas apenas, né? É, uma coisa assim, over, né? Que é alegórico e estereotipado. Eu acho que a gente chegou em alguns... É que isso é uma fronteira bem tênue, assim, né? Se a gente põe uma bruxa com um narigão, pô, isso é... A gente ia cair numa alegoria danada. Então, a bruxa nunca aparece, né? A gente sugere só. Então, cada um cria a sua própria dentro da sua própria cabeça. Como é mesmo na vida real, né? A gente imagina essas coisas. Imaginação. E elas são muito presentes, né? São muito presentes. Ô, Zeca, e você como cidadão morador, que curte essas coisas daqui, você passou a entender melhor o assunto e a absorver isso como uma informação... Olha, tem alguma coisa a mais... Com certeza. Com certeza. O filme mesmo, Donícia. Tem o que lá sai, lá sai, né? Como é que é isso, hein? Porque, assim, o filme tem um lance, assim, que é muito comentário, que está sendo bem recebido, que é um lado documental que a Larissa chega e entrevista umas pessoas da comunidade que a gente colocou no filme, assim. Sim. E é muito legal isso. E dá uma veracidade... Tem esse caráter documentário? Nesse ponto, sim, né? Ele tem essas cenas documentais que estão sendo muito elogiadas e, assim, e dá uma veracidade para a história isso aí, né? E tu vê uma senhora que na época tinha 90 anos, que faleceu, não viu o filme pronto, ela olhando no olho da Larissa e dizendo, olha, lá em casa tinha bruxa, sim. O meu marido, a canoa dele estava sempre virada e ele, para espantar, a gente fazia essa reza. E reza olhando no olho. Então, assim, com certeza tem muita coisa aí ainda que a gente não conhece, assim, no ar, né? E, de alguma forma, você também divulga a própria terra, né? Claro, com certeza. Esse filme está subindo, o Brasil, né? Ele está, ele está... Aqui em Florianópolis está sendo muito bem recebido, está na quinta semana em cartaz, é difícil colocar um filme brasileiro, sobretudo da ilha. Ele está em cartaz aonde? No Iguatemi. No Iguatemi. No Iguatemi. Uma boa sala. Depois vai para algumas praças de Santa Catarina, as principais, vai para o Rio Grande do Sul e a ideia depois é ir em algumas salas mais de cunho, mais cultural e artístico no Brasil. Então, na verdade, ele não foi visto ainda por grandes cidades. São Paulo, Rio... Ele foi visto no Rio, na Mostra Internacional. Ah, na Mostra. É, que a gente foi selecionado em novembro do ano passado, foi a primeira exibição pública do filme. Foi muito legal, foi muito legal. Foi três exibições, duas delas, assim, no shopping, quase lotado. O público recebeu muito bem. Tivemos um debate depois, assim, um debate muito interessante. E uma exibição na Cinemateca de tarde, com o público um pouco menor, em função até da distância da Cinemateca e do horário. Bom, vamos continuar conversando com o Zeca Nunes Pires, o nosso diretor de cinema, o homem envolvido sempre com o cinema e agora diante deste antropóloga. que está ganhando aí, primeiro, o nosso estado. Muito bem recebido. Eu tenho ouvido muitas coisas boas de quem foi ver o filme. E vamos continuar com ele aqui, falando do elenco, falando dos novos projetos do Zeca também, e destas experiências aí que vão consolidando o cinema de Santa Catarina no Brasil. Voltamos já com o Guarujá Entrevista.